Na data de hoje, nós lançamos mão do Decreto 5.804, do dia 20 de março de 2004, que declara estado de calamidade pública e dispõe sobre as medidas de enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 no município de Tupanciretã. E recepciona, no que couber, o Decreto Estadual 55.128, de 19 de março de 2020, com suas posteriores alterações, regulamentações e da outras providências. Este decreto ficará disponível no site da Prefeitura logo em seguida. Nós também encaminharemos ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e aos órgãos da imprensa para que todos tenham conhecimento deste decreto e de seu teor. Mas o que mais, no nosso ver, o que mais atinge e interessa a nossa comunidade neste momento é o artigo 3º, parágrafo único, e o artigo 4º. Passando a ter a redação do artigo 3º, Fica vedado, de forma provisória, a abertura e funcionamento dos seguintes estabelecimentos igrejas, templos ou similares, teatro, museu, casa da cultura, bibliotecas, casas noturnas, casas de festa, pubs ou similares, academias, centro de treinamento, centro de ginásticas, clubes sociais e de serviços, entidades tradicionalistas, entidades de representação sindical ou de categoria de estabelecimentos do comércio e serviços em geral, brinquedotecas, espaços kids, plegados, espaços de jogos, quadras poliesportivas, campos de futebol, feiras públicas de qualquer natureza, exposição pública ou privada, praças públicas, congressos e seminários, centro de comércios, galeria de lojas, parques de diversão, hotéis, motéis, salão de beleza, barbearias, loja de conveniência, agência lotérica, camelô, ambulante e outros que têm aglomeração de pessoas. Parágrafo único. Aos estabelecimentos comerciais não recepcionados, fica autorizada a venda por telemarketing, aplicativos, por meio da internet ou instrumentos similares, devendo a entrega ser feita por teleentrega. O artigo 4º. Fica autorizada a abertura e funcionamento dos seguintes estabelecimentos, serviços, aqui considerados como serviços essenciais, farmácias, supermercados e congêneros, tais como fruteiras, padarias e açougues, unidade de saúde, clínica médica e estabelecimentos hospitalares, postos de combustível, distribuidora de água, gás, distribuidora de energia elétrica e saneamento básico, clínicas veterinárias em regime de emergência, agropecuárias e congêneres para a venda de rações, medicamentos mediante teleentrega, serviços de telecomunicação, órgãos de imprensa em geral, serviços de coleta de lixo e limpeza, serviços de segurança privada, serviços de taques e aplicativos, estação rodoviária desde que respeitada a circulação e o atendimento às questões de saúde pública, lavanderias, serviços de higienização através do serviço de busca de teleentrega, serviços de teleentrega, serviços laborais, instituições bancárias e as cooperativas de crédito deverão obedecer as orientações da normativa oriundas da Federação Brasileira de Banco, a FEBRAPAN, sendo recomendado o atendimento através do telefone e se presencial por agendamento, serviços postais, estabelecimentos comerciais com recebimento de grãos, estabelecimentos comerciais de revenda de máquinas e peças em regime de plantão, transporte coletivo, desde que obedeçam às exigências constantes do Decreto Estadual 5528 de 2020, incluindo os serviços de táxis e estabelecimentos industriais. Então, e temos ainda o artigo 5º, os estabelecimentos no ramo de alimentações, tais como restaurantes, lojas de conveniências, bares com alimentações e lanchonetes, poderão se manter em atividade para a venda de alimentos e bebidas, desde que é obedecida às determinações do Decreto Estadual 5528. Portanto, mais algumas dúvidas que venham a surgir estarão colocadas no decreto que será publicado e ainda, na certeza de que, se houver algum agravamento, com certeza sofrerá alterações nos decretos exigindo outras atitudes ou outros decretos que venham a substituir os atuais. Mas, com fé em Deus, nós acreditamos que vamos vencer essa etapa. Nós precisamos, mais uma vez, da colaboração da nossa comunidade de Tupan-Siretã, porque se nós não pegarmos juntos nessa defesa nossa, aqui no nosso território, nós não conseguiríamos obter êxito. Então, as pessoas levem a sério, a situação é grave, mas em Tupan-Siretã, até o momento, está livre do coronavírus. Embachada pelo coronavírus. Amém.